Eeeh, hehehe, aaaaaaah Como montar o home studio no seu quarto? Sim! Chegou, vocês pediram E finalmente chegou a segunda versão desse vídeo Que foi o mais visto do canal da história da humanidade Como montar o home studio no seu quarto? Versão 2, por quê? Porque vocês devem ter percebido aqui que o cenário do canal mudou Isso por quê? Porque eu mudei de casa Eu estou num apartamento agora E eu resolvi montar um home studio aqui Tem dois quartos, um dos quartos aqui vai ser o meu escritório Vai ser o meu home studio E eu decidi então compartilhar com vocês Essa experiência maravilhosa de montar um home studio Eu comprei as bagacinhas aqui Aqui tem interface de áudio, tem microfone Tem monitor de áudio, tem cabo, tem um monte de coisa E eu consegui fazer parceria com todas as marcas que estão aqui E vai ter cupom de desconto Pra tudo que tem aqui, vocês vão conseguir comprar com desconto, certo? Vai ter cuponzinho de desconto, então fica até o final aí Que eu vou falar tudo bonitinho, como é que funciona, tudo mais Ah, um adendo, esse home studio Ele é focado em custo-benefício Nada que você vai ver aqui É uma Apollo Twin, que é uma interface De 7 mil reais, não, é tudo Custo-benefício, nada muito Nossa, caro pra cacete É tudo, mano, encaixado na realidade Que eu acredito que seja sua também Se eu não tem grana pra caralho, pra torrar De 20 mil reais no home studio Porque é um home studio, né? Home studio precisa ter em casa Então a ideia não é você gastar Rios de dinheiro com isso Então aqui a ideia é igual a que você provavelmente tenha Que é custo-benefício Você gastar o mínimo possível Pra ter uma qualidade legal Então vamos lá Pra gente montar esse home studio A gente vai precisar de 5 coisinhas Que eu sempre mostro aqui pra vocês Sempre falo pra vocês Que são A gente vai precisar de um computador Vai precisar de uma interface de áudio Vai precisar de uma DAO Vai precisar de um microfone E vai precisar de uma monitoração Pode ser um fone de ouvido Pode ser um caixinhas de monitores de áudio Vou mostrar tudo bonitinho pra vocês aqui Bom, vamos lá Vamos começar a montar esse home studio então Antes de montar o home studio Eu quero mostrar pra vocês Esse aqui é o cômodo que eu escolhi Pra fazer o escritório Então eu já pintei ele Com toda essa parede azul Sei lá que azul que é esse É um azul legal Coloquei essas luminárias aqui Porque vocês viram nos outros vídeos do canal Vocês viram que no outro estúdio Também tinha essas luminárias Que eu gosto bastante Da estética que dá Aqui em cima eu coloquei espuma Mas ó, não é Isso não é tratamento E nem isolamento acústico Isso aqui eu coloquei Pra um conforto acústico Ele vai absorver Parte do som Ele não vai deixar refletir pra cacete Então não vai ter tanto eco Esse tipo de coisa Mas ainda vai ter Ele não vai ser um som tão seco Quanto Sei lá Se tivesse espuma em tudo Sacou? Então é isso Foi um conforto acústico E aqui em cima Eu tinha comprado esses LEDs Mano Pra um clipe Que eu fui fazer E acabou não usando E aí eu Ah mano Vou usar aqui então E é isso Ficou esse triângulo de LED Que eu coloquei aqui Ficou legal pra caramba E aqui é Aqui eu tava gravando O começo do vídeo Aqui tem um trilhão de coisa Câmera Puta que pariu Coisa pra trampar E aqui a luz que eu uso Enfim Bom, então bora lá Vamos começar a montar Esse home studio Primeira coisa que a gente precisa Lembrando É um computador Então o computador Que eu vou estar usando aqui hoje É o meu MacBook Pro Ai Daniel Precisa ser um MacBook Precisa ser Apple Não Não precisa ser Apple Pode ser o Windows Pode ser o que você quiser Pode ser um Linux Se você quiser Eu uso o app Porque eu trabalho Com edição de vídeo também Eu trabalho com Eu sou diretor De videoclipe Então eu também trabalho com vídeo Então pra aguentar Mixagem muito pesada Pra aguentar Editar vídeo em 4K Pra cacete Enfim Eu preciso de um Mac Tá Então Esse aqui é o Mac Que eu uso Pra edição de vídeo E eu uso também Pra edição de áudio Fechou? Mas você não precisa ter um Mac Você pode usar o seu Windows Você pode usar o seu Notebook da Dell Você pode usar o seu notebook Da Lenovo Enfim Fica tranquilo Então beleza Temos o nosso computador aqui Eu vou colocar Como eu gosto de trabalhar Com duas telas Eu vou colocar Um outro monitor aqui Pronto Coloquei os dois monitores aqui Eu vou explicar Por que eu gosto De usar dois monitores Vamos lá Eu gosto de usar um monitor Eu coloco Eu deixo as trecas de áudio Né? Monitonas aqui E no monitor de baixo Eu deixo o mixer Né? Que tem os volumes Tem a paradinha toda De volume Pan Tem a série de plugins aqui Então é isso Eu gosto de usar Por conta disso Então aqui Eu faço edições Então corta Arrasta pra lá Arrasta pra cá E aqui já é a mixagem De fato Que é volume Vários plugins Etc E também outro detalhe importante Que eu acho legal mencionar É que eu uso O Magic Mouse Da Apple Ah é porque você é fã Da Apple Sim sou fã da Apple Mas tem um negócio Muito legal que ele faz Que ele Vocês veem que não tem scroll Né? Ele é touch aqui Só que ele é touch aqui Pra você ir pra cima e pra baixo E aqui também Então esse movimento aqui Ajuda muito aqui Então ó Só de eu fazer isso aqui ó Ele já vai andando aqui ó Sacou? Isso aqui ajuda pra cacete Pra fazer mixagem Imagina que você tem Que editar um trilhão de coisa E aí você tem que ficar vindo aqui Na barrinha Ou na setinha aqui Puta que pariu Não, aqui é bem mais fácil Você não tira a mão do mouse E só dá Vai no scroll aqui Já era Bom, vamos lá A gente já tem o computador Já tem bonitão aqui Já tá legal pra caralho O próximo passo É a gente ter a interface de áudio E por que que eu tô com Essa interface E esse microfone Essa interface aqui É uma Red One De duas entradas E duas saídas Da Armor Que é essa marca nova aí Que me mandou Essa interface Muito legal inclusive Vocês veem que ela tem Um design bem parecido Com a Com a Focusrite Que eu já mostrei aqui no canal Inclusive Então cara A funcionalidade dela É praticamente idêntica Da Scarlett E por que que eu mostrei também Esse microfone Porque caso você queira É Só usar O seu Home Studio aqui Pra gravar voz Se você tem violão Grava voz Ou grava locução Ou grava Podcast Esse tipo de coisa Você não vai precisar De uma interface Sacou? Se você não vai Colocar nenhum instrumento No seu computador Se você não vai gravar Nenhum instrumento ali Você pode só comprar Isso aqui Por que? Porque esse microfone aqui Ele é USB Esse aqui é o modelo Armcast 1U E ele é USB Aqui ó USB Então você não precisa Conectar ele Através de um cabo Na sua interface Você pode conectar ele Direto no seu computador Na sua entradinha USB Aqui E ele já vai reconhecer Como se fosse Ele já tem o conversor direto Porque na real O que que é uma interface? A interface Ela vai pegar o sinal elétrico Que está vindo do seu cabo Seja LXLR Ou um cabo P10 E ela vai converter Esse sinal elétrico Em zeros e uns Que é a linguagem Que o computador vai entender Então ele vai converter Esse sinal analógico Que está entrando E vai converter Em sinal digital Que o computador vai ler Esse microfone Ele já tem Esse conversor embutido Então você vai falar E ele já vai converter Em sinal digital Sacou? Esse aqui é mais Para quem quiser usar Para gravar instrumentos Quer gravar guitarra Quer gravar baixo Você vai colocar aqui no P10 E vai gravar Ou se você quiser também Gravar com outros Com outros microfones Você quer ligar Sei lá Pô Daniel Eu tenho um Um SM7B aqui Que é legal pra caramba E eu quero Quero ligar ele aqui Eu não quero usar O microfone USB Eu tenho um melhor aqui Ou eu tenho um Neumann Ou eu tenho Sei lá Eu tenho o meu microfone aqui Eu quero usar ele Aí você compra Essa interface aqui Que você vai Que aí ela vai fazer Essa conversão pra você E além dos dois A Army me mandou também Esse braço articulado Que cara É muito legal Deixa eu colocar pra cá Que tá uma zona ali Então eles me mandaram Esse braço articulado Que eu vou colocar na mesa E deixar Esse microfone Meio que apostos também Então eu vou usar tanto Aqui eu vou gravar tanto voz Quanto guitarra Instrumento e tudo mais Então eu vou deixar Meio que aposto já Vou montar tudo aqui bonitinho Vou mostrar também O que tem na caixa Aqui mano É pouca ideia Tá ligado? Ó Vem a interface E vocês podem ver Que ela não tem fonte Ela é a interface Bonitona aqui Vem o manual E vem um cabo USB Então ela não precisa De fonte Ela funciona somente Com cabo USB Então você só liga ela No seu computador E pelo USB Ele já vai passar A corrente de alimentação Que ela precisa pra funcionar Isso aqui é muito legal Cara Isso aqui te dá Uma liberdade violenta Então se você quiser Fazer uma viagem E levar só o seu computador E essa interface Você consegue gravar um disco Se você quiser Beleza Minha interface Microfone E o braço articulado Instalado aqui Vamos lá Interface Pra você usar ela É só você girar aqui O botão de volume Que ele vai ligar pra você Acender o monitor aqui Beleza Tá ligado Aqui eu achei legal Aqui o controle de ganho Dos dois canais Tem uma metadinha XLR E aqui eu achei legal Vocês estão vendo aqui Pra você ligar o Phantom Power Ele é touch Ligou Desligou Aqui também Pra você ligar o instrumento Ou microfone Liga e desliga E aqui pra você Monitorar em mono Ou em estéreo Você pode ligar o mono Isso é muito legal Em mixagem Quando você quer ver Se a mixagem tá boa Coloca ela em mono E se tiver tudo Sonho bonitinho Em mono É porque ela tá boa Então dá pra você Ligar e desligar Essa função aqui E aqui o volume De saída do monitor Tem aqui também Uma saída de fone E é isso E atrás Tem duas saídas Pra monitor Left, right Esquerda, direita Fechou? E o microfone Não tem muito segredo Tem aqui O ganho dele Aqui você muta Ele fica vermelho E aqui você pode ligar Um fone de ouvido Se você quiser Gravar se ouvindo Ou só usar Ele é uma interface de áudio É como se fosse Uma interface de áudio Então ela tem Essa saída de som aqui Essa saída de fone Pra você usar aqui E o braço articulado Instalado bonitão aqui Eu infelizmente Não tenho como instalar Aquele microfone Aqui Talvez vocês não tenham Me mandado A peça que precisa Mas isso aqui É uma rosca De pedestal de microfone E não tem essa rosca Aqui nesse microfone Porque ele é só USB Então não tem como Colocar ele aqui Mas Só imaginar ele Aqui Então beleza Já temos aqui Três coisas Do home studio Que eu falei pra vocês Então a gente tem O computador A gente tem A interface de áudio E a gente tem também O microfone Agora precisamos Da DAW O que é a DAW? DAW é o programa Que você vai usar Pra gravar Pra editar As suas mixagens As suas gravações DAW é a sigla DAW DAW quer dizer Digital Audio Workstation Ou seja Estação de trabalho Do áudio digital Certo? Então Pode ser O Pro Tools Pode ser O Alda City Pode ser O Cubase Pode ser O que você quiser Eu uso aqui Eu recomendo E uso O Reaper Vou colocar aqui O Reaper Ele é uma DAW Que mano Eu já conheci Produtores de Hollywood De Los Angeles Que usam Essa DAW Reaper Ela é muito completa E ela é gratuita Certo? Então você pode Eu vou colocar Vou deixar o link Na descrição aqui Pra você baixar O Reaper gratuitamente Tem vários plugins Nativos deles Que são muito bons Ecolizador Compressor Delay Reverb Tem várias coisas Muito legais O Reaper É muito completo Eu uso até hoje Vocês estão vendo aqui Eu uso até hoje Nas minhas produções Que eu assino Então Cara Pode baixar o Reaper Que ele é excelente Então agora Vou colocar um bônus aqui Que não é uma coisa Que você precisa Pra cacete Nesse cenário Que a gente está Porque O microfone O nosso microfone Ele já tem Um cabo USB Que vai vindo pra cá Mas Caso você queira Ligar um microfone Que seja Que tenha uma saída XLR Eu fiz uma parceria Com os meus amigos Da Classic Blue Cables Que é uma marca De cabos Muito boa Aqui no Brasil Cara Eles tem Um nível Assim Dos melhores cabos Do mundo Que é uma marca Japonesa Chamada Mogami E cara São cabos Assim O Mogami No caso São cabos Assim Mano 3 metros de cabo É mil reais Tá ligado E eles Tem uma qualidade Muito equivalente Eles usam Inclusive Cara Tem malha náutica Por fora Pra não estragar O cabo Eles usam Uma solda Muito específica Lá Pra mano Não soltar O plug Nem ferrando Sabe quando você Compra um cabo Vagabundo E aí o plug Vai soltando Depois Quando você Um P10 Por exemplo Você liga na guitarra E depois de um Dois anos Ele começa a soltar Então eles usam Uma solda Mó cabulosa Lá Que não deixa Soltar O plug Enfim Mano É um cabo Muito cabuloso E o mais legal De tudo É o acabamento Que eles tem O carinho Que eles tem Não só com o cabo Mas também Com a embalagem Com tudo Vou mostrar pra vocês Bom O Classic Blue Já é parceiro do canal Há muito tempo Vocês sabem Mas Cara Eu tô montando Esse home studio novo Então eles não iam Ficar de fora Nem ferrando Cara Olha o carinho Que eles tem Isso aqui é madeira Isso aqui é madeira Quando você compra o cabo Qualquer cabo Que você comprar deles Eles vão te enviar Nessa caixinha de madeira Mano O carinho que eles tem Tipo Isso aqui Já é item de colecionador Sabe Isso aqui já é muito foda Aí você abre É tipo Santo Graal É tipo Tudo bonitinho Forradinho Aqui Não vai riscar o cabo Eles vêm com uma Flanelinha Pra você Limpar a sua bunda Depois E mano Olha o nível Do cabo dos caras Mano Ó Vou deixar bem de perto Aqui ó Isso aqui é malha náutica Isso aqui é pra Quando o seu guitarrista Quando você estiver fazendo um show E você estiver cantando E o seu guitarrista começar a pular E ele bater com tudo Assim No seu cabo E pisar Ele não vai estragar Porque ele tem essa malha aqui Que não deixa Não deixa estragar Eles tem Essa paradinha aqui Né Um B de Blue Né Do Classic Blue E mano É um cabo Assim Todo mundo que eu indiquei Todo mundo que comprou Dos caras Me agradece Porque mano É uma qualidade Muito absurda Então Esse cabo aqui Não vai usar Nesse setup aqui Né Porque não precisa Então já tem os cabos ali E tal Mas caso eu queira E eu vou querer Colocar um microfone Mais cabuloso aqui Eu vou usar esses cabos Da Classic Blue Eles me mandaram dois O outro tá aqui Inclusive E Muito obrigado Classic Blue Vai ter cupom de desconto Dos caras também Fica até o final do vídeo Que você vai ver o cupom de desconto Enfim Bom então vamos lá Falta agora um item só Para nosso home studio estar completo Então dos cinco itens A gente já tem O computador Né Que a gente tá usando o Mac aqui Já tem a DAO Que é o Reaper Que eu mostrei pra vocês aqui Já temos a interface de áudio Caso você queira Gravar um baixo Gravar uma guitarra Gravar algum tipo de instrumento E também se você quiser Usar um microfone É Que seja XLR Que não seja USB Também tem entrada aqui E temos também O microfone É Esse microfone específico Da Armor Que ele também funciona Como uma interface Então se você quer usar Só o microfone Você pode plugar Direto no computador Sem precisar da interface Então a gente já tem Essas quatro coisas Falta só a quinta Que é a monitoração E o que seria a monitoração? É você se monitorar É você escutar O que você tá gravando O que você tá mixando O que tá passando Aqui no computador E tem duas formas A gente se monitorar Com fone de ouvido Podem ser fone de ouvido bom Pode ser ruim Pode ser enfim Qualquer tipo de fone É uma monitoração Podem ser bons Ou ruins Então eu vou mostrar pra vocês aqui Essas duas opções Que é o fone E também os monitores de áudio Qual que é a diferença De um monitor de áudio Pra uma caixa de som A caixa de som Ela vai ter Ela é pra você ouvir música Não é pra você monitorar Ela não vai ter Uma fidelidade De você monitorar Então assim Se você gravou De uma forma Você foi lá O microfone Captou Certo tipo de informação Graves Agudos Tudo mais E quando você for Reproduzir isso aqui Geralmente uma caixa de som Aquelas da Sony Ou da LG Ou JBL Que você usa pra ouvir música Ela vai ter Uma leve Ou uma pesada Atenuação Nos graves e agudos Que é o que a gente chama Do gráfico em U Então não tem tanto médio Vai ter mais grave E mais agudo Pra você sentir a música Quando você fala Nossa Que grave do caralho Não sei o que lá Isso é porque Essas caixas de som Elas vão ter mais grave Do que a música tem Então Se você escutar O que está gravado aqui Em uma caixa de som Tipo JBL Você vai ouvir coisas Que não estão gravadas Porque a própria caixa Vai adicionar grave Ou agudo Sacou? Então Os monitores de áudio Eles têm aquela resposta Que a gente chama de flat Então ela não vai adicionar Lógico Vai ter alguma mudança Entre um monitor pra outro Alguns vão ter mais agudos Outros vão ter mais graves Mas a ideia principal É que ele seja muito fiel Ele vai ter uma resposta Muito fiel Ao que estiver sendo executado Aqui pela DAO Sacou? Então Pra essa monitoração Eu falei com o pessoal Da Edifier Eles me mandaram Um monitor de áudio Que é lançamento deles Então é um monitor pequenininho Não é tão potente Porque eu não queria algo Muito potente Porque porra A gente está num Estamos num quarto Né mano Estamos num quarto De um prédio Então se for muito potente Vai ter vizinho reclamando Então pra não ter dor de cabeça Eu não vou tuxar volume Pra cacete aqui também Então pra não ter dor de cabeça Eu peguei um monitor Bem pequenininho Que a ideia é você ter Uma qualidade de áudio legal Mas não tanta potência E cara Esses monitores aqui Que eles mandaram A ideia é exatamente essa De custo-benefício Que mano Vai ter uma qualidade Muito legal de áudio Por um preço acessível E eles mandaram também Um fone de ouvido Pra eu poder me monitorar E tal O foco do fone Não é você mixar com ele Porque ele não vai ter Aquela resposta que eu falei pra vocês Não vai ter aquela resposta Tão fiel do que está sendo executado É um fone pra você Usar na internet Pra você ouvir Sei lá Você vai gravar alguma coisa Pra você se escutar Tipo Você vai fazer um cover Você vai lá Coloca o playback aqui A música aqui E você vai se gravando Pra isso beleza Ele funciona bonitinho Agora se você vai mixar alguma coisa Mixar um disco Mixar Uma demo Esse tipo de coisa Aí o ideal seria Um fone de ouvido Que tivesse Mais fidelidade Na reprodução dele Então vamos lá A Edifar me mandou Esse aqui Que é o lançamento deles Que é o R980T Cara Ele é bem pequenininho Ele é bem Compacto Vai ter uma qualidade absurda Eu não testei ele ainda Mas eu vou testar ele agora Vou ligar ele na minha Armor Red One E se você não tem Como ter um Monitor de áudio Desse tipo Ou vai fazer barulho Ou você Compartilha quarto Com alguém e tal Também tem a opção Desse fone de ouvido Aqui Que eles me mandaram Que é o H840 Que cara É um fone Bem decente Eu diria Como eu falei pra vocês Ele não é um fone Pra mixagem Um fone cabuloso Que vai ter Respostas mais dignas Do universo Não Ele é um microfone Decente Pra você Usar na internet Pra você Usar como Pra se monitorar Inclusive Quando você for Gravar alguma coisa Você vai lá Plug a guitarra aqui Quando você for Gravar alguma demo Pra retorno Ele é muito legal E é isso cara Eu vou tirar ele da caixa Tirar os monitores da caixa Montar eles aqui E aí a gente vai ter finalizado O nosso home studio Bom Monitores colocados Mano A construção dele é muito legal Aqui é madeira Bonitinho Tem essa capinha protetora Que eu vou até tirar inclusive Que eu acho que fica mais bonito assim Bem mais legal Vou tirar aqui É isso Bem mais legal Então beleza Pra ligar eles Tem duas opções Você pode ligar direto no computador Que foi o que eu fiz aqui Você pode ligar Na saída da sua interface Que é o que eu recomendo E dá pra você usar também Puta Eu comprei só esse aqui E eu quero ligar ele Nas caixas Você pode também Você pode pegar Esse cabo aqui Que encaixa aqui E você pode ligar No seu fone No seu microfone Quer dizer Que ele vai ter a saídinha E vai mandar pra esse Edifier Então é isso Eu vou até Vamos testar essas caixinhas aqui Vou botar um som aqui Botar X Banda do Hervoso Meu grande amigo Botar aqui Tá no talo Vamos ver qual é que é Ligar aqui atrás Bonitinho Deixar o volume no mínimo Aqui você tem Ó Você tem volume E você tem também Um controle de De grave Então eu vou deixar o grave Meio que No meio E vamos Aumentando o volume Ai que bonitão É isso Esse é o Home Studio Dos sonhos Esse bracinho articulado Eu não sei nem se eu vou usar ele Na real Vou ver se tem alguma forma De colocar Esse Esse microfone Aqui Ver se a Armour Tem algum tipo De acessório Pra poder colocar aqui E aí a ideia É deixar ele meio longinho Assim Porque eu não vou usar Pra caralho Microfone Então eu vou deixar ele Meio longinho E quando eu quiser Eu só venho aqui Puxo Gravo alguma coisa Aí eu ponho de volta E é isso Mano Home Studio montado Bonitão Então ó Das 5 coisas Que eu falei pra vocês Computador DAW Interface de áudio Microfone E monitoração E ainda o bônus aqui Que é os Os cabos Da Classic Blue Cables Então é isso Home Studio montado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ajudado Você de alguma forma Se você tinha dúvida De qual interface comprar Qual microfone comprar Se eu preciso de uma interface Se eu posso comprar Um microfone USB Do que eu quero fazer Enfim E como prometido Eu tenho descontos Tudo que eu mostrei aqui Eu falei com as marcas E elas conseguiram Um cupom de desconto Pra mim Pra eu passar pra vocês Então vamos lá Por ordem A Armour A Armour que me ajudou Me enviou A interface de áudio Me mandou Esse braço articulado E me mandou também O microfone USB Tudo que eles mandaram aqui Todo o catálogo De produto dele Tudo vai ter desconto Você clica aqui Vai ser o primeiro link Na descrição Clica lá Você vai ser direcionado Pra loja dos caras Tem muita coisa legal Tem microfone pra câmera Tem um monte de coisa Eles estão lançando Muita coisa ainda Então eles vão ter linha De fone de ouvido Vão ter linha De monitores de áudio Então fique esperto Que os caras Eles estão começando agora No mercado Por isso que tá barato Ainda as coisas Eles estão focando Bastante em custo-benefício Então vê lá Se você curte Compra os produtos deles Que se você finalizar A compra E colocar o meu cupom MASA10 Colocar M-A-Z-A-10 Você vai ter 10% De desconto E também me ajuda A saber Que você comprou Através do meu vídeo Vocês compraram Através do meu vídeo E eu vou ficar bem Com a marca lá E eles vão fechar Mais coisas com a gente Eu vou passar Mais coisa pra vocês Vocês vão ter mais desconto Ainda do que Vocês estão tendo agora Enfim Usa meu cupom lá Que vai ser legal pra caralho A Edifier também Eu consegui falar com os caras Pra ter cupom de desconto Edifier eu sei Que é uma marca Que vocês gostam muito Que cara Todo mundo que Tá nesse meio De home studio Conhece a Edifier Gosta da Edifier Cara É muito legal a Edifier Porque eles tem Desde Dos produtos mais básicos De entrada De um fone De R$80 Fone Bluetooth Eles tem também Eu uso inclusive Pra treinar Até mano Os mais high level Possível Monitores de R$12.000 Tá ligado E tem também Cupom lá Então é só você usar Entra lá Vai ter o link Na descrição aqui Da loja da Edifier Coloca as coisas no carrinho E quando você finalizar a compra Você vai colocar o cupom MASA5 Essa aí a Edifier Conseguiu só 5% de desconto Por enquanto Então se vocês comprarem As coisas na Edifier Com o meu cupom Eles vão falar Pô O Daniel é um cara legal Vamos dar mais desconto pra ele Aí eu consigo chegar aqui Com o MASA10 Na Edifier Quem sabe Compre aí Aí vocês me ajudam Pra chegar com mais desconto Pra vocês depois E por último Porém não menos importante O meu grande parceiro De longa data Classic Blue Cables Entra lá também Cara um monte de gente Já comprou da Classic Blue Vieram aqui no Foram no meu Instagram Foram aqui no vídeo Também inclusive Dizendo que compraram E que estão maravilhados Com o cabo O cabo é de uma Qualidade muito superior Ao que eles já usavam E tal Então Só você usar Cupom MASA Esse é o nosso cupom Lá na Classic Blue Cupom MASA O link tá aqui na descrição Também pra você Conferir lá Eles tem mano Cabo balanceado Cabo XLR Cabo P10 Mano tem tudo que você quiser Então confere lá Muito obrigado As três marcas que me ajudaram Aí a montar esse home studio Muito obrigado Armor Muito obrigado Edifier Muito obrigado Classic Blue Cables Espero que essa parceria aí Seja Daqui muitos anos ainda Quero muito continuar Com essa parceria com vocês Então é isso Espero que você inclusive Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tá com Batemos mais Acho que batemos 20 mil inscritos Aqui no canal E legal Eu fiquei um bastante tempo Tô mais de um ano Sem postar vídeo Mas mano Vocês continuaram assistindo Continuaram compartilhando E os inscritos Só ficaram crescendo Batemos 20 mil inscritos Rumo aos 30 aí Espero que vocês Me ajudem também A chegar nos 30 mil E é isso Espero que você tenha gostado Se tiver alguma dúvida Algum comentário Só deixar aí embaixo E é isso Clássapapagaiara de youtuber lá E é nóis Tamo junto Tchau Tchau